E agora uma notícia não tão boa para o nosso bolso, já que está chegando a hora de pagar a conta de luz e ela vai ficar mais cara nesse mês de junho. A mais grave crise hídrica em 91 anos levou a ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, a decretar a bandeira vermelha patamar 2 em todo o Brasil. Isso significa que a cada 100 kWh, um consumidor ou uma família vai pagar R$ 6,24 a mais na conta de luz. Ou seja, em 12 meses, um gasto adicional de R$ 163 para cada brasileiro no ano. De acordo com analistas do setor elétrico, essa cobrança adicional deve se manter até o fim deste ano, já que com o nível baixo dos reservatórios das usinas hidrelétricas, o governo vai ter que continuar recorrendo a fontes mais caras. Existem as bandeiras verde, amarela e vermelha, além do patamar 1 e vermelha patamar 2. Quando a bandeira está verde, a situação da energia está ok e não há nenhum custo adicional ao consumidor. Quando está na bandeira vermelha patamar 2, como nesse mês de junho, a situação é a mais cara possível. Por isso, aí vão algumas dicas para economizar energia. Adquira aparelhos elétricos eficientes. Desliga o computador se não for usá-lo dentro de uma hora. Não deixe o carregador de celular na tomada sozinho. Ele consome energia elétrica mesmo assim. Aproveite a luz natural dos ambientes. Evite usar a função stand-by dos aparelhos. Escolha lâmpadas de LED. Use a função timer da TV. Mantenha o ar-condicionado em uma temperatura agradável. Utilize a geladeira com eficiência. E passe as roupas de uma única vez.